Sabe quem é? Larissa Real, manda a chama Me fala se Recife tem um mais radão que eu Vai botar foto da seu e que eu vou tirar Mostra a dedeira que a marca vai ficar Eu fico fraca com esse novo e de novo O que é foda é que ele mete bem gostoso É bola, é bola, é boa, bota, bota pra poder Vai mostrar pra trocar o que tu sabe fazer Vod, 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 vagabunda Dança vagabunda, é catouca, dá na pote, é cavalo, sai Eu fico fraca, eu fico fraca A vagabunda é catouca, dá na pote, é só Cacada na tua bunda O miserável tá botando, eu sentando, rebolando Vou quicando e tu gostando Eu tava filha da puta e eu tô quase gozando Vod, 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 vagabunda Dança vagabunda, é catouca, dá na pote, é só Cacada na tua bunda, é catouca, dá na pote, é só Cacada na tua bunda E aí, Cetica, vem bater essa cordinha de prata na minha cara, cachorro Sabe quem é? Larissa Real Pra botar a mão na cara tem que ser a mais de mil É a tropa do Coringa mais escama do Brasil O dono da Siway, espelho, espelho meu Me fala se Recife tem o mais ratão que eu Me fala se Recife tem o mais ratão que eu Vai botar foto da Siway que eu vou tirar Mostra a dedeira que a marca vai ficar Eu fico fraca com esse novinho de novo O que é foda é que ele mete bem gostoso É bola, é bola, é boa, bota, bota pra poder Vai mostrar pra trocar o que tu sabe fazer Vod, 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 vagabunda Dança vagabunda, é catouca, dá na pote, é cavalo E só soca da tua bunda Miserável tá botando, eu sentando rebolando Vou quicando e tu gostando Eu tava filha da puta e eu tô quase gozando Pode, 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 vagabunda Dança vagabunda, é catouca, dá na pote, é que só soca da tua bunda É catouca, dá na pote, é catouca, dá na pote, é só soca da tua bunda E aí, Cetica, vem bater essa cordinha de prata na minha cara, cachorra Sabe quem é? Larissa Real É o dede Real Ney